Mais uma vez, temos o desafio de eleger Vítor Aleixo presidente da Câmara. Só que a cada volta o desafio fica mais fácil, dada a sua magnífica performance nos mandatos anteriores. É um humanista, um desenvolvimentamista e um ativista. É uma personalidade humana interessada nos seus semelhantes, no bem-estar das pessoas, individualmente e coletivamente. A magnífica situação econômica que a municipalidade de Lourdes se encontra, devido a ser sede de alguns dos principais empreendimentos portugueses, europeus e, diria, até mundiais, como aqui de Todo-Lago, Vila Moura e outros, permite esta municipalidade, que é a 35ª em população do país. É a 5ª em receita, empreender os trabalhos na saúde, na educação, no bem-estar da população e que tem sido muito bem administrada pelo presidente Vítor Aleixo. Por todos esses motivos, que acabo de citar aí mais, por ter acompanhado a trajetória de Vítor Aleixo durante muitos anos, entre os 50 que já estou aqui na zona, aceitei com prazer e com entusiasmo ser presidente da Comissão de Honra da sua candidatura.